Aê, nem tudo é sorriso, tá ligado? Nessa vida que nós leva Eu tô aqui pra passar um pouco da minha visão e é o seguinte Teve muitos dias de choro, mas hoje nós vamos sorrir mesmo E é daquele jeitão Nunca desista dos seus sonhos, é o mais importante Você é o único representante dos seus sonhos EGH! Visão maciça pra todos os moleque tristes Nunca desista, pois o céu é o limite Pois quem batalha e luta naquele pique No tempo certo vai brilhar, sim, acredite Tenha certeza, antes não tinha o da suíte Não tinha as gata pra folgar na área VIP Só um neguinho sonhador com apetite Fui humilhado das piores formas que existe No sol fervendo ou quando a chuva caísse Tipo zão, bike ou a pé tentando Escrever um hit, eu agradeço A ajuda dos humildes E ajuda quem tem é fácil Tô vendo, ninguém me disse É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe te amo muito, assinado em me seguir É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe te amo muito, assinado Visão maciça pra todos os moleque tristes Nunca desista, pois o céu é o limite Pois quem batalha e luta naquele pique No tempo certo vai brilhar, sim, acredite Tenha certeza, antes não tinha o da suíte Não tinha as gata pra folgar na área VIP Só um neguinho sonhador com apetite Fui humilhado das piores formas que existe No sol fervendo ou quando a chuva caísse Tipo zomba e que eu a pé tentando Escrever um hit, eu agradeço A ajuda dos humildes E ajuda quem tem é fácil Tô vendo, ninguém me disse E ajuda quem tem é fácil Tô vendo, ninguém me disse É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe te amo muito, assinado em me seguir É Deus na frente, atitude, fé que brilhe Mamãe te amo muito, assinado E aí GH, o beat Bem malandreado, daquele jeito que a rapaziada gosta E as mulheres admira É Deus na frente, atitude, fé que brilhe 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 É Deus na frente, 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 fé que brilhe Obrigado.